Bela vinheta, com dois patrocinadores, mas vai entrar MWM Geradores também. Como é que vai o senhor, Sr. Felipe Galvão Bueno? É uma satisfação reouvi-lo, Milton Neves. Boa tarde. A recíproca é verdadeira, mas escuta, o Flamengo miseriando. Miseriando, uma vergonha. O governo diário lá do Rio determinou 10 mil por mês. Agora conseguiu um abatimento de 5 mil reais. Dá logo 500 mil reais pra cada pai ou pra cada mãe dos meninos assassinados, queimados, fritos lá naquela porcaria que arrumaram lá no Nino Urubu. E pagam, até, não quero saber, isso não é problema meu, mas pagam 2 milhões pra certos jogadores por mês. Ah, vá pro inferno, Flamengo. É por isso que vocês ganharam lá em Lima, brilhantemente, aquela virada absurda, maravilhosa, empolgante, mas depois vocês não ganharam mais porcaria nenhuma. O time tá esfacelado, entendeu? Já pisaram da bola, perderam tudo aí, não tão decidindo nada. Nem Copa do Brasil, nem Libertadores América. Uma vergonha, isso é punição dos céus. 5 mil reais por mês. Ah, pro inferno, senhor. Mas o negócio é o seguinte, ô Galvão Bueno, que honra chamar o senhor de Galvão Bueno, é o maior jornalista, o mais importante jornalista esportivo do Brasil. Ele mandou uma mensagem aqui, diz que gosta muito. Viu, tem muita inveja, mas ele é o mais importante hoje. De inveja, aliás, eu entendo um pouco também. É, porque eu vou dizer uma coisa pra você, viu? O Mané Tração é um... Alô, Mané! Tração! Olha aqui, ó, a pergunta, são só rápidas. Eu vou dar os resultados dos jogos pra você repetir, e eu tenho duas frases de Milton Itaipu, uma usina de 10. É nóis. Quando o Filipão vai sacar que BH não é a sua praia? O Filipão já teve lá em sua vida um maremoto de 7.1 pontos na escala custou. E agora tá quase afogado na Série B da Lagoa da Pampulha. Não foi brilhante isso, ô Galvão Bueno? Excelente, Milton Neves. Então eu vou repetir. Quando é que o Filipão vai sacar que BH não é a sua praia? Já teve em sua vida um maremoto de 7.1 pontos na escala custou. E agora tá quase afogado na Série B da Lagoa da Pampulha. E eu hoje cedo falei outra aí também, mas você pode pedir pra mim, pô, eu vou terminar com isso, mas dá os jogos aí que eu te dou resultado sem sebar. Grêmio, São Paulo. Grêmio vai ganhar esta porfia por 2x1. Palmeiras e o maior time de Minas, o América. Quanto é que foi lá em BH mesmo? Nem lembro. Quanto que foi lá em BH? Ou não foi ainda? Não foi, sim. Foi? Não foi, Milton. É o primeiro jogo. Ah, não foi. Doido. Então hoje, 1x0 pela América. Um gol de Helico Tucha, que jogou no Teuquins pela Escaba. Não é só o Lisca que é doido. Agora eu quero te perguntar duas coisas. Não, é um gol de Juca Show. Peraí. Racing e Boca pela Libertadores. O Racing vai eliminar o Boca. Isso é bom pros times brasileiros. Foi pra alguém que passar o Santos ou o Palmeiras, entendeu? E última coisa, valendo o título. Portuguesa e Marília hoje à noite. Quem ganha? A portuguesa, a portuguesa vai ganhar do time dos Mar Santos e vai agora. Mas depois pode escolher Copa do Brasil Série B ou então Série D no Paulista, D de dado. Pô, pega a segunda, Copa do Brasil Série B. Última frase que eu não falei nem uma vez na Bandeirante Sorcido. Vamos lá. Beijo, Milton. Um abraço!